No Jorilho conheço a equipa, isso é o Pedro, porque fomos colegas e sabia-me, mas não nem as ideias que eu poderia apresentar aqui, se não sou o Pedro da Anora, este treinador o conheço, pode apresentar uma equipa diferente, jogadores diferentes, agora ele também sabe aquilo que eu pretendo e já estou há 3 anos na primeira linha, já tenho que jogar, geralmente os treinadores também sabem que as minhas equipas gostam de ter intensidade no jogo e intensidade também na agressividade, no bom sentido, procurar sempre a mão, de bocado eu não andei, tenho que a procurar, isso é o normal, mas como eu disse, são jogos bastante difíceis de analisar, porque o campeonato está equilibrado, as equipas estão equilibradas, nós temos um plantel já feito, então alguns jogadores já estão aqui há alguns anos nesta casa, deu-me a trabalhar nesse aspecto, 6, 7 treinos, fizemos aquilo que nós pretendemos e esperávamos é que está amanhã pela grande atitude, a grande intensidade, alegria, prazer e ter a bola e fazermos o bom junto para conquistar os 3 pontos, é isso que nós queremos amanhã. O professor do lado esquerdo, a defesa, não tem quanto a fazer esquerdo disponível para poder jogar, foi fácil encontrar uma solução para essa adaptação dos jogadores? Isso foi o que eu faço, com o Vasco também foi, porque estava sempre a compensar a falta da lateral esquerda, lateral direto, eu tive que andar sempre a arranjar as melhores soluções para aquelas posições, os jogadores gostam de ter jogadores todos à sua disposição, isso é emocional, esse final de hoje, que é bem, isso é no bom sentido, mas o setor defensivo tem que estar sempre preparado, se for os nossos treinos estamos mais perto de marcar, agora em termos defensivos a equipa tem que ser coesa, forte e em termos defensivos também não é só os centrais, os laterais, mas os dois jogadores, ou os três jogadores que estão na frente, serem eles os primeiros a defender e isso é uma equipa, porque atacamos todos como defendemos todos e a equipa tem que ter um só em termos ofensivos e em termos defensivos defensivos, o arremio individual acontece, só assim é que existem roubos, mas agora não queremos a errada, queremos estar perfeitos, sem que não há perfeição de futebol, mas o quanto mesmo já estivermos, mais perto damos de conseguir o nosso objectivo. Daquilo que já agradeço para o André, qual será um modelo mais de acordo com aquilo que eu fico a jogar em termos de esquema do 4x2? Eu estou a conhecer os jogadores, uma coisa é conhecer a equipa, vê-los e depois é estar no dia-a-dia, tem jogadores com muita qualidade, várias soluções para vários lugares, agora com o tempo vamos trabalhando, vamos vendo o que é o melhor para a equipa, o melhor para a estrutura, os jogadores também estão a conhecer o que é as minhas ideias e dentro disso não podemos mudar muito, chegar aqui em seis treinos e falar, tenho as minhas ideias, trabalhamos sobre isso e amanhã vamos para em prática aquilo que trabalhamos, em função daquilo que eu estava a mim pedindo durante esta semana dos jogadores, a aplicação, aquilo que fizeram no treino, porque muitas pessoas estão a escutar essa atitude, essa vontade e aquilo que eles fazem nos treinos para chegar ao jogo e continuar a fazer isso. Será muito errado dizer que amanhã vamos ter um passo em termos de equipa, muito próximo, tempo para trabalhar aquilo que é as minhas ideias, aquilo que foi feito do bom pelo baixo, absolutamente com algumas ideias minhas, vamos lá em prática amanhã, mas vou apresentar uma equipa forte, uma equipa à procura de ir buscar o nosso resultado, sabendo que no outro lado também é uma equipa jovem, com qualidade, com os jogadores que podem desequilibrar um tanto com o outro, e isso nós trabalhamos também em função um pouco daquilo que pode ser o exterior, porque não sabemos as ideias do treinador, mas também trabalhamos sobre aquilo que é o alcançamento, aquilo que já foi feito pelo anterior treinador, por isso amanhã vamos apresentar o urbano, a soção do treinador, para conquistar os três pontos e dar uma alegria a todos nós. O que está no senhor, um dia amanhã já para marcar o seu treino? Não posso, não consigo não, já estava com saudades, nós quem andava futebol há tantos anos, gosto de estar sempre com o cheirinho da régua logo pela manhã, e isso consegui já partir de segunda-feira, foi uma alegria para mim, foi-me tiver recebido aqui pela estrutura, pelos jogadores, pelos adentos que têm vindo a assistir aos treinos, e são assim todos juntos é que podemos torná-lo passos mais fortes e conseguir seus objetivos.